E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Nicolas Corrêa e estamos em mais um vídeo no canal O Remista Culto Desta vez para falar sobre a vitória ali do CRB frente ao Vitória, né? A vitória, frente ao Vitória E também vamos falar ali sobre salários atrasados no Paissandu É, a gente vai comentar como é que o Barcelona do Norte tá passando por essa situação Então fica até o final porque esse vídeo é de extrema importância Eu quero falar algumas coisas aqui que eu acho que é de extrema importância pra gente não achar que tá tudo umas mil maravilhas no remo Mesmo que permaneçamos na Série B e vamos permanecer, eu acredito nisso Não está tudo umas mil maravilhas e eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês Mas antes de tudo, deixe seu like, comente e compartilhe porque é muito importante Checa aí se deixou teu like, é um segundo e me ajuda muito E se você quiser fazer renda sem sair da sua casa, primeiro link na descrição Agora você pode treinamento que tem feito com que milhares de brasileiros estejam fazendo renda Sem sair do conforto do seu sofá, o treinamento destino rico Através de estudo e aplicação de fórmula você pode começar a fazer uma renda Uma renda extra aí, enfim, perto da sua família aí na sua casa E aí embaixo também tem o contato do representante desse treinamento aqui em Belém Entre em contato com ele, tire qualquer dúvida e comece a fazer renda sem sair da sua casa agora mesmo Objetivamente indo para os assuntos do vídeo, aconteceu o seguinte O CRB ganhou o Vitória E eu, eu, o Nicolas, acredito como todos aqui que estão assistindo, que são remistas Estava torcendo para o CRB Porque a vitória do CRB representava um desafogo para o clube do Remo E agora o Remo só depende dele mesmo O CRB fez um gol ali no começo da partida O Vitória empatou e depois o CRB no segundo tempo se recuperou Meteu o segundo gol e o terceiro gol E ali acabou com a alegria do Vitória naquela noite E todo remista que se preze Ele, ontem, era CRB desde criancinha Torcia para o CRB desde criancinha E o CRB nos ajudou Claro que por mais que eu era obrigação deles ali, né, ganhar dentro de casa com estádio cheio Coisa que o Remo não faz, né, não tem feito ultimamente E eles estão ali lutando pelo acesso Após isso eu espero sinceramente que o CRB suba Eu espero que o CRB ocupe ali a quarta vaga, né, restante E suba para a Série A Porque eles nos ajudaram Então eu vou torcer nessa reta final para o CRB subir Outra coisa que eu queria comentar com vocês também Ainda nesse nicho do CRB É que caso o CRB ele não tivesse ganho esse jogo O Vitória tivesse ganho Vamos supor que o Vitória tivesse ganho Como seria a nossa vida? Por que que eu tô falando isso, né? Fica até o final pra gente entender Por que que eu tô falando isso? Se o Vitória tivesse ganho aquele jogo O Remo ia enfrentar o Confiança Já na zona de rebaixamento O Remo e o Confiança já rebaixado E a situação é a seguinte O Vitória ia jogar contra o Villanova, né, na última rodada E se ele tivesse ganho Eu creio Que o Villanova não faria ali, enfim Esforço para ganhar aquela partida O Villanova já, enfim Já está ali na Série B Já está O que permaneceu Conquistou a permanência Se o Vitória tivesse ganho Pra vocês verem o desespero que nós estaríamos Se o CRB não tivesse ganho aquela partida Se o Vitória tivesse ganho Eles iam jogar a última partida contra o Villanova Nós dependeremos de uma derrota do Vitória E teríamos que ganhar o Confiança Só que se nós dependêssemos de uma derrota do Vitória Frente ao Villanova Isso provavelmente não ia acontecer Por que que eu digo isso? O Remo ele vai jogar agora a quarta-feira contra o Manaus Pela Copa Verde E se passar Ele joga contra o rival Né, na semifinal E se passar Ele enfrenta Possivelmente o Villanova Na final da Copa Verde Então pensa O Villanova ia ter a chance de rebaixar o Remo Se o Vitória tivesse ganho esse jogo contra o CRB O Villanova ia ter a chance de rebaixar o Remo Por que? E seria vantajoso pra ele Porque se ele rebaixasse o Remo Pra Série C O clube estaria desmotivado A equipe Muitos jogadores já iam ter mandado embora Então ia ser um time mesclado Ali E Eles ficariam mais tranquilos Para ganhar a Copa Verde Então pensa Que situação crítica seria essa? E o que que eu tô querendo falar com tudo isso? Ah, Nicolas Mas por que tu levantou Tais questões A essa hora Se a gente sabe que o CRB já ganhou É porque tem pessoas aí no clube do Remo Que não dão valor a camisa, cara Já era pra gente ter se mantido, né Já está com a permanência garantida na Série B Há muito Há muito Mas não Parece que eles acham que o torcedor realmente merece passar por isso E sorte de vocês Sorte de vocês que o CRB ganhou Porque eu tenho a plena certeza Que se o Vitória tivesse ganhado O Vila Nova ia deixar o Vitória ganhar também No outro jogo da última rodada Sorte de vocês Então não é porque o Remo vai enfrentar o Confiança E se ganhar do Confiança e se manter na Série B Vai ganhar, eu creio nisso Que vai estar tudo umas mil maravilhas A gente tem que cobrar As pessoas que não deram valor a camisa As pessoas que colocaram o clube Na situação que ele tá hoje Era pra gente estar tranquilo no meio da tabela Se a gente ficar na Série B A gente vai ficar Eu creio nisso Não venham aparecer aqui Querer dizer Ah, viu? Tava tudo nos planos Tava nos planos o quê? Contar com a derrota dos adversários? E a gente tem que fazer Ali uma limpeza Começando Pela diretoria Eu creio que se a gente Fizer uma limpeza nessa diretoria Já ajuda muito Porque ela foi insuficiente Esse ano Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês É que caso Uma vitória Em cima do Manaus Ela Seja executada Nós pegaremos o rival Na semifinal E esse jogo também vai ser de extrema importância Tá? Espero que nós já estejamos garantidos na B Ou nós estaremos ou não Não tem meio termo agora Ou nós estaremos ou não E nós E eu creio que nós iremos estar na Série B Sendo o ano que vem Mas nós iremos pegar o rival E é muito bom Pra acabarmos com a soberba deles O ano todo De dizer que iam subir pra Série B Que iam pegar taca Que eram os melhores Que é o Barcelona do Norte Enfim Pra acabar com isso a subir Falando no rival Saiu uma matéria no DOL Não sou eu que tô falando Tá? É o DOL Saiu uma matéria no DOL Funcionários do Paysandu Estão reclamando de salário E décimo terceiro atrasado Como? Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês Como é que o Barcelona do Norte Chegou nessa situação? O clube milionário Administrado por Sheik Eles ganharam do Boca e da Pupunheira Como chegaram nessa situação? Pois bem O que parece né Os funcionários reclamaram ali Que o salário está atrasado E que o décimo terceiro De dois mil e vinte Está atrasado Até onde eu sei Nós estamos em dois mil e vinte e um No final de dois mil e vinte E eles ainda não pagaram O décimo terceiro de dois mil e vinte Rapaz O que que aconteceu? O que que aconteceu com O melhor clube O melhor clube De toda a história do mundo O que aconteceu? Os mucurentos não estavam cheios de dinheiro? E o presidente do Paysandu Ele Enfim Não retornou o contato Que o Dol Tentou fazer com ele Pra falar sobre essa situação Então olha aí Vocês estão num barco muito triste Amigão E eu torço pra que esse barco Afunde ainda mais Paysandu Ficaram com a soberba E agora parece que não conseguem Pagar nem o décimo terceiro salário Contratação milionária Que chamaram Grampola Que chamaram Rui E agora não estão conseguindo pagar O décimo terceiro salário Do ano passado Pelo amor de Deus né Pelo amor de Deus Que situação hein Que situação Espero que piore E que o Remo pegue O Paysandu Aí na final da Copa Verde E que passe tranquilamente aí Duas tacas Uma no Baianão E uma na Curuzu Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comenta e compartilha Checa aí se tu tá inscrito Porque a gente tem que chegar aqui A 500 inscritos E isso vai me ajudar muito Se tu se inscrever aqui no canal Deixe teu like Porque isso é ainda mais importante Porque o YouTube Ele entende que esse vídeo Tem que ser mandado pra mais remistas E se você quiser fazer renda Sem ser da sua casa Já falei Primeiro link na descrição Clica aí Tchau tchau